O que é o dia? 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 E ele? Olha, o dia... O que é o dia? O que é o dia? Vamos ao se sentir digamos quarter... Assim eu vou abrir antes... Odisdam. Está pra vocês. E esse disco não tem um mês ainda que está na praça, vai fazer um mês agora que está na praça, que saiu para vendas e sinceramente para a gente é um motivo de muita satisfação estar recebendo esse prêmio, porque é mais que a comprovação de que o nosso trabalho está sendo aceito por todos vocês do auditório e de casa do Brasil inteiro. Obrigado. Com certeza, eu acho que em breve, eu acho que em breve eu vou entregar então de diamante. É, porque como o José falou, não tem nenhum mês que está na praça e já está havendo reposição, né? Ainda não chegou o Natal, ainda vem as vendas para o Natal ainda, né? Não, eu mesmo, eu mesmo estive aqui no Carrefour, aqui no Tamboré, para comprar o disco e não tinha mais. Aí eu falei com o vendedor que eu já não tenho, tem que esperar para chegar. É um fenômeno e este sucesso, eu tenho certeza que Zezé de Camargo e Luciano agradecem a vocês. Logicamente a todos vocês e você para não fugir da regra, está entregando mais uma vez, já que nós recebemos desde o primeiro, a gente tem um compromisso com o Gugu. Todo disco, todo prêmio que a gente vai receber na nossa carreira, disco de ouro, de platina, de platina duplo, diamante, a gente com certeza vem aqui, porque você, além de tudo, você pé quente, você troca de sapato todo dia, eu estou sabendo. Ai, olha, obrigado. Tem que trocar de sapato, porque o pé realmente é muito quente e a gente tem que agradecer a você, que você sabe disso, que você está no nosso coração e, além de tudo, é um profissional competente que tem dado ao Zezé de Camargo e ao Luciano um motivo de muito carinho, de muita satisfação na nossa carreira. E para mim é o que? Acabou sendo um presente para mim e entregar o disco aqui para vocês. Obrigado. Eu não tenho nem palavras. Eu não... Eu tenho mesmo que agradecer. Obrigado. Eu quero dedicar esse disco a uma pessoa muito importante para mim aqui. Sem essa pessoa eu não estaria aqui. Vai para a minha casa, vai ficar de pendurado na minha parede. Mas para o Jornal, você está muito bom. Obrigado. Obrigado, de coração. Está faltando esse amor que a gente não vê mais, viu? Está faltando esse amor fraterno. Esse amor fraterno, esse amor entre os irmãos, entre as pessoas, está faltando do mundo. O Zezé de Camargo e o Luciano mostram o quanto isso é bonito e resgatam isso do fundo do coração das pessoas. Parabéns. Um abraço grande. Parabéns. Beijo, viu? Vocês merecem. Obrigado. Luciano, tchau, Zezé. Obrigado. Parabéns. Esse aplauso mais uma vez para o Zezé de Camargo e o Luciano, que já não dá vida. Você vai fazer uma casa maior, porque tanto disso de ouro, tanto disso de platina, nem vai caber. Olha aí. Olha que coisa bonita. Irmãos, saindo até do palco emocionados e abraçados. É isso mesmo que a gente precisa levar para as pessoas, para resgatar esse amor que todo mundo tem. Não pensem. Não pensem que existe gente sem amor no coração. Todo mundo tem amor no coração. É que muitas vezes a gente esquece dele lá no fundinho e precisa acordar, às vezes, sabe? Se acordar que todo mundo tem amor no coração. Basta que você vá buscá-lo e ter vontade de buscar o amor dentro do seu coração. E nós vamos continuar com o nosso programa. Olha, eu estive em Piraju e foi outra demonstração de amor. Foi outra demonstração de carinho. Eu queria agradecer a vocês de Piraju, que tão bem me receberam, que receberam aos nossos artistas, na grande festa que lá nós realizamos. Foi a décima quarta-feira agropecuária e industrial de Piraju, que reuniu durante nove dias no mês passado, uma série de artistas. O show Sabadão Sertanejo esteve lá no encerramento e a animação foi geral. O calor da plateia contagiou a todos os artistas no palco e todo mundo cantou e dançou para valer. Mais uma vez, o Sabadão Sertanejo levou alegria e diversão ao interior de São Paulo, em mais um som inesquecível para todos nós. Então, Piraju, olha, grande abraço. Esperamos em breve voltar, se Deus quiser, né? Mas, minha gente, deixa eu falar do brinque. Olha aí, brinque é o novo refresco que todo mundo vai adorar. Tem brinque de laranja, de abacaxi, tem de pêssego, tem de frangueza. E toda semana, nós vamos sortear aqui no Sabadão muitos prêmios para vocês. Tem bicicletas, tem televisores, tem videogame e tem até um automóvel zero quilômetro. Coloque no envelope qualquer embalagem de brinque e responda a seguinte pergunta. Qual é o refresco da turma? Fácil. Qual é o refresco da turma? É fácil. Brinque. E você manda para a promoção Brinque, caixa postal 66222, CEP 05389, tracinho.